E aí pessoal, tranquilo? Questão de número 25, a gente já tá na mais da metade da prova aí, que bom, né? Então eu vou tentar trazer a próxima prova, vou tentar trazer a última, né? A última prova aí da ESA, pra gente ficar mesclando nisso, né? A última prova com as primeiras ali pra trabalhar matemática básica e o que se trabalha atualmente. Tranquilo? Prometo pra vocês. E detalhe importante também é que se você não baixou essa prova, se você não tem um PDF dessa prova, eu disponibilizei lá na nossa comunidade no Discord, você pode acessar, é gratuito, não tem custo nenhum. E é até interessante a gente encorpar essa comunidade, pra vocês aí trocarem informações, enfim, trazerem conhecimentos que eu tenho certeza que muita gente pode acrescentar. Eu lembro, por exemplo, quando eu fui fazer o exame de sangue, empresário do exame de sangue, e eu não tinha ainda, um colega avisou pra mim, ó, fala o seguinte, vai lá no Banco do Sangue, lá no EMOP, né? Eu sou de Recife, vai lá no EMOP e vai lá e doa sangue. Foi a primeira vez que eu doei sangue, eu nem tinha essa prática, até hoje eu tenho. Então, eu doava sangue, eu doei sangue na época e ganhei o hemograma completo, entre outras informações que precisava pra uma, vou falar palavrão aqui, pra vários exames que a essa cobra aí você deve estar ciente. Então, essa troca de informações é muito bacana, por isso que é interessante você participar de alguma comunidade, né? E sempre ter alguém trazendo informações interessantes. Tá bom, pessoal? Então vamos lá pra questão de número 25. Bom, vamos lá. A questão de número 25, ela diz o seguinte, já vou mostrar aqui pra vocês. É uma questãozinha aí que envolve polinômios, tá? Muito bacana, faz parte da matemática básica e ela diz o seguinte, simplificando 2x mais 6, x ao quadrado menos 7x mais 10, toda essa expressãozinha aí, encontramos aí, tem as alternativas. Vamos lá, vamos pro trabalho. Primeira coisa, primeira informação interessante, pessoal, 2x mais 6, olha só que bacana, 2x mais 6, observe que a gente tem aqui um fator comum, tá? Com essa expressão aqui, 6 é 3 vezes 2, então observe que 2 tem aqui e 2 ele tá aparecendo aqui também. Então, eu tenho aqui na realidade, se eu colocar o 2 em evidência, eu vou colocar o 2, multiplicar por quem? 2x dividido por 2 é x e 6 dividido por 2 é 3, então eu tenho o mesmo fator que tá ali embaixo no denominador da minha expressão, tá? Com isso, eu já posso simplificar. Na verdade, eu vou até, eu vou repetir tudo aqui, ó, então 2 multiplicado por x mais 3 dividido por quem? Por 2 vezes x mais 3, então como tá todo mundo se multiplicando aqui em cima e aqui embaixo, né? Isso é muito importante a gente saber, tá todo mundo se multiplicando, só todo mundo, são produtos aqui, Então, eu posso sim simplificar essa expressão com essa aqui de baixo. Se eu tivesse uma adição aqui, isso já não seria possível. O que tá faltando aqui agora? Observe que a gente tem duas expressões ali, o x² menos 7x mais 10, e eu tenho também, vou até colocar com uma cor diferente aqui, ó, o x² menos 8x mais 15, é isso que tá escrito ali, mais 15. Pessoal, existe um teorema chamado Teorema de Steven, né? Que é muito legal, até já disponibilizei uma aula aqui no canal falando sobre esse teorema, né? Ou produto, né? Que diz o seguinte, ó, essas expressões, essas expressões aqui de segundo grau, né? A gente pode transformar elas como um produto, eu posso encontrar um produto onde, o seguinte, eu tenho aqui x, tá? E a primeira raiz, ou o primeiro número, eu vou colocar que se chama de a, ó, x e o primeiro número, vou chamar de a, e x e o segundo número. Eu não sei se vai ser aqui mais ou menos, enfim, aqui o sinal se vai ser mais ou menos, eu vou analisar que números são esses. E quem são o a e o b? Olha só, olhando para a expressão x² menos 7x mais 10, esse teorema diz o seguinte, ó, que esse número aqui, ele provém da soma de a e b, então tem dois números que somados, ó, dois números a e b que somados dá menos 7, a gente tem que pegar o sinalzinho dele também, e dois números, isso aqui é o produto, ó, então aqui a gente tem a soma e aqui tem o produto. E o produto deles é igual a 10. Então, quem são esses dois números, né, que multiplicados dá 10 e somados dá menos 7? Observe que 5 e 2, eu vou colocar aqui embaixo, 5 e 2, o produto deles dá 10 e a soma deles dá 7, mas como é que, como é possível, né, é a sua soma, na realidade, dá menos 7. Só se eu colocar aqui menos e menos, não é isso? Porque menos 5 menos 2 é menos 7, e observe que menos 5 vezes menos 2 é 10 também. Então, a gente vai ficar fazendo esse jogo aí, com isso a gente consegue descobrir quem é o a e quem é o b. Então, agora eu tenho a resposta, se ali é mais ou menos, é só isso que eu preciso, pessoal. Muito tranquilo, tá? Então, eu tenho aqui que o primeiro é menos 5 e o segundo é menos 2. Da mesma forma, eu vou resolver aqui, ó, x e um número, e x e um segundo número que eu vou descobrir. Eu sempre coloco aqui, não sei porquê. E um segundo número, tá? Eu não sei o sinal dele, se é mais ou menos, eu vou colocar aqui pra gente sempre lembrar aqui, vai depender dessa jogadinha que a gente fizer aqui, ó. Aqui, a gente sabe que é a soma, e aqui a gente sabe que é o produto. Ó, vamos lá. A mais b é igual a menos 8. E A vezes b é igual a 15. E aí, vamos pensar, dois números aí que multiplicados dá 15 e a soma dá menos 8. Observe que os 5 e 3 são fortes candidatos, porque 5 vezes 3 é 15, 5 mais 3 é 8, né? Só que aqui, pra dar menos 8, eu tenho que ter menos 5 e menos 3. E observe que menos 5 vezes menos 3 dá 15 também. Então, encontramos aqui os candidatos a o valor de A e B. Então, é menos 5 e menos 3. Então, agora, completando ali, ó, eu sei que x ao quadrado menos 7x mais 10 pode ser substituído por x menos 5. Se você multiplicar aí x menos 5 e x menos 2, você vai ver que vai chegar nessa expressão aqui. Da mesma forma aqui, vai chegar essa expressão aqui. Tá bom, pessoal? E aqui embaixo, a gente vai ter quem? x menos 5 multiplicado por x menos 3. Então, agora, vamos simplificar, né? Ó, dividindo 2 por 2 é 1. x mais 3 dividido por x mais 3, que são iguais, é 1 também. x menos 5 dividido por x menos 5 é 1 também. Então, a gente acaba ficando aqui com x menos 2 multiplicado por 1, que é x menos 2. E x menos 3 multiplicado por 1, que também é x menos 3. Então, o resultado seria x menos 2 dividido por x menos 3. Vamos ver aqui se o resultado bate com o gabarito. Observe que está certinho, x menos 2 dividido por x menos 3. Eu gostei muito de trazer essa questão para vocês, tá? Achei bacana. Na verdade, é a prova toda que eu estou resolvendo aqui. E eu tenho certeza que esse detalhezinho aqui, muita gente ainda fica com dúvida, tá? A gente poderia resolver isso aí também por raízes daquelas duas equações. Mas eu achei interessante trazer esse produto de Steven, que é muito legal. E faz a gente ganhar tempo na prova também, se a gente consegue enxergar os dois números ali rapidamente. Tá bom? Fica a dica. A gente se vê na próxima questão. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti